Fala galera, chique na bota, perdão, espero que sim, onde a notícia acontece, Fabiano Cavalari aparece, agradecendo sempre o possível, a Santíssima Trindade e Nossa Senhora junto e vocês caminham conosco. A sua primeira vez, conhece o canal, por favor conhece, conhecendo e gostando, se inscreva. Muito nos ajuda a crescer, críticas e sugestões construtivas também nos engrandecem. Bom, Snobin, no status do WhatsApp, imagem pintada. Edson Salomão, ele que fez aqui um comentário, por sinal, não tem esse detalhe aqui na ficha, arroba Edson Salomão, SP. João Dória é sádico, sociopata, prefere ver o povo morrer. Nenhum hospital público oferece o tratamento precoce, diferente da rede particular. Se o povo não morrer com vírus, agora morre de fome. Parabéns, João Dória. Deixa Ah bom, aí tem uma outra informação aqui, é Deixa eu Sei lá Car Raimundos Sei lá Informação compartilhada aí Às 5 horas e minutos da madrugada Nesta sexta-feira, dia 12 de março 2021 Até então, pelo Snobin, como eu disse antes Imagem printada, imagem copiada, por sinal No status do WhatsApp Opinião do povo aí, do Arroba Edson Salomão SP Pois é, né? Tratamento precoce Que pode acabar, talvez, com essa pandemia mais rápido Vai prevenir muitas mortes Vai evitar hospital lotado E os hospitais de campanha também Aliás, eu queria saber onde que foi parar os bilhões Que o presidente Bolsonaro mandou Pro Brasil, né? Pra São Paulo Pra todos os estados do Brasil Onde foi parar esse dinheiro, hein? Tem mais Chique na bota Vou Tchau